A paz do Senhor, povo de Deus, Marcos, Rogério por aqui e mais um Em Chamas para as Nações. No vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre o que é procrastinação. O que é procrastinação? Já, já nós vamos falar sobre isso. Antes de começar o vídeo, eu gostaria de falar com você, se inscreva no nosso canal, deixe seu joinha, comente o vídeo, toque no sininho para toda vez que nós colocarmos um vídeo, você ser notificado, o vídeo que vai chegar para você e quanto mais você comenta, mais o YouTube divulga e mais pessoas são alcançadas. Amém? O que é procrastinação? Eu queria deixar primeiramente um texto base, que está lá em Provérbios capítulo 13, versículo 12, que diz assim, A esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é árvore de vida. Querido, procrastinação é você adiar para depois algo que era para você fazer agora. Agora, tem muitas pessoas que elas estão nessa prisão. É um lugar venenoso. Você nunca consegue fazer o que tem que fazer naquele momento. Você está sempre deixando para depois. E esse texto diz assim, que a esperança ou a promessa adiada enfraquece o coração. E aí, às vezes, a gente lê esse vídeo, você que acha que é uma promessa que Deus fez para nós, que está adiando. Não. Toda vez que você promete para você ou para alguém que vai fazer algo e você não faz, você vai enfraquecendo o seu coração. Isso vira um ciclo vicioso e você não consegue concluir o que você começa. Ou melhor, você não consegue nem começar algo que é para fazer. Você está sempre protelando. Você está sempre adiando. Você fala, ah, depois eu faço. Você é uma pessoa que não vai ter metas, não vai ter objetivo, não vai ter propósito. Você está sempre procrastinando. Você não é uma pessoa confiável, porque ninguém consegue entregar algo em sua mão, porque sabe o que você vai adiar. Saia dessa cadeia. Saia dessa prisão. Saia desse cativeiro. Escute. Eu lendo o livro do Anthony Robbins, no livro Desperte o Gigante Interior, ele fala algo interessante. Ele fala, ou você está fugindo da dor, ou você está correndo de encontro ao prazer. E isso mexeu comigo, e é uma verdade. Ou a gente, nós estamos fugindo da dor, ou estamos correndo para o prazer. Então, o que você tem que fazer? Observe como você está. Talvez você está em um lugar de prazer. Só que esse lugar de prazer, sabe assim, não vai te causar alguma dor? Por isso que você, às vezes, não consegue sair da mediocridade e ir para a excelência. Por isso que você não consegue, às vezes, largar esse vício. Porque, para você, usar esse vício no momento é prazeroso. Mas, coloque dentro de você que ele vai te causar uma dor. Se você conceber, no seu espírito, que isso vai te causar uma dor, você vai fugir dessa dor. E para aí, de encontro, para a libertação do prazer. Olha o versículo que eu li. A esperança, demorada, ou adiada, ou procrastinada, ou protelada, ela enfraquece o seu coração. Seu coração vai ficando fraco. Agora, ó. Mas, o desejo chegado, o desejo cumprido, a tarefa realizada, o trabalho bem feito, finalizado, é árvore de vida. Até quando você vai adiar? E aí, você fala assim, Ah, ano que vem eu começo a emagrecer. Você está adoecendo o seu coração. Ah, ano que vem eu começo a ler a Bíblia. E aí, você não... Você está adoecendo, enfraquecendo o seu coração. Ano que vem eu melhoro. Começa agora. Fuja dessa dor. Dessa dor que esse vício vai te causar. E vai de encontro ao prazer da libertação. Até quando você vai procrastinar cuidar dos seus filhos? Cuidar do seu marido? Cuidar da sua esposa? Até quando você vai ficar nesse vício do cigarro? Nesse vício da cachaça? E você vai procrastinando. Um dia eu deixo. Um dia eu largo. Um dia eu saio dessa. É agora. Toma uma decisão agora. Porque você está se matando. Você está se destruindo. O seu coração está doente. Está adoecido, enfraquecido. Mas na hora que você tomar uma decisão de fugir dessa procrastinação, você terá e será a árvore de vida. Até quando você vai procrastinar? Você chega até pagar a academia e nem vai. Até quando você vai dizer que vai fazer e não faz? Jesus disse, seja o seu sim, sim. E o seu não, não. Seja o sim de dentro, o sim de fora. Seja o não de dentro. A vez você fala sim, fora. Mas não fala sim, dentro. A vez você fala não, dentro. Mas não tem coragem de falar não, fora. Então seja o seu sim, sim e não, não. Não procrastine. Senão daqui a pouco você não tem nem identidade mais. Ninguém vai confiar em você. Vai saber que você é uma pessoa que está sempre adiando as coisas. Ei, começa hoje arrumando seu quarto. Começa hoje arrumando sua vida. Começa hoje... Começa hoje assumindo o compromisso dentro de você. E diz, as tarefas que vierem na minha mão, eu vou fazer. E o que o pregador diz? O que vem a tua mão para fazer, faz conforme as tuas forças. Não adia. Não protela. Não procrastina. Você está num ciclo vicioso. Volte. Você nunca terá autoridade de Deus. Você nunca será uma autoridade de Deus na Terra. Porque todo mundo já sabe que você fala e não faz. Você fala que vai e todo mundo te espera e você não chega. Ei, seja o seu sim, sim. O seu não, não. Fuja da procrastinação. E você vai ver que a sua vida será transformada, será outra. Você vai jogar lugares altos com Deus. Você vai restaurar a autoridade, a confiança das pessoas. A autoestima sua. seu coração vai ser sarado, vai ser mais adoecido, enfraquecido. Vai ser a árvore de vida. E quem chegar perto de você vai provar dessa vida. Amém? Fica essa palavra. E não se esqueça, você nasceu para estar em chamas para as nações. Até a próxima. Música 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 Música